Não se admire se um dia Um beijo a flor invadir A porta da tua casa Te deram um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo Pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade doce Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijos Ai, que saudade sem fim Ai, que saudade sem fim E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caía no choro E eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina Eu gosto mesmo é que eu sei Eu gosto mesmo é que eu sei Não se admire se um dia Um beijo a flor invadir A porta da tua casa Te deram um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade de você Eu chorando pela estrada Eu chorando pela estrada Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina Eu gosto mesmo é doce Faz tempo que eu não lhe vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai, que saudade de você Ai, que saudade de você 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 Saudade de você